É, estamos passando aqui pela parte de trás, lá de cima, quando o pessoal desce ali, a gente veio tranquilo aqui pela parte de cima, tranquilo, pouca gente, lá está todo mundo espremido. E aí, a gente está aqui, e tem gente que saiu pelo outro lado. Essa aqui, olha.